E aí, meus amores? Tudo bem, gente linda? Tá começando mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal! E hoje eu tô aqui com uma presença ilustre, tá? Meu esposinho. Não é ilustre não, pessoal. Eu já tô aqui quase todo dia. Não é ilustre não. É o ilustre que eu tô falando. Ilustre é uma pessoa muito importante, é uma pessoa cheia de dinheiro, uma pessoa que é muito conhecida. E é uma coisa que eu não sou. Não sou conhecida. Só sou um papagaio de pirata. Papagaio de pirata não, né, gente? Já deixa muito like nesse vídeo aí, tá? Se vocês gostam de vê-lo, é por aqui. Porque é difícil trazer ele aqui, tá? Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. É muito difícil. Então já vai passando aqui o Instagram dele. Meu Instagram também pra vocês irem lá seguir. Se é novo por aqui, já se inscreva aqui embaixo no canal. Ative o sino de notificações. Compartilha o vídeo com geral aí, tá bom? E não esqueça de deixar o seu comentário. Hoje nós vamos fazer um desafio que a Aline Oliver, tá? Me mandou lá pelo Instagram, né? Mandou logo pra nós dois, né? Que são meio sedentáriozinhos, sabe? Não sei se a gente vai conseguir fazer, mas a gente vai tentar, tá bom? Porque aqui é um sacrifício, sabe, gente? Gente, a gente entra na dieta, sai na dieta, né? Porque pobre não dá pra fazer reeducação alimentar. Pobre tem que fazer mesmo jejum intermitente. Porque só faz uma refeição por dia, que tem que ser 24 horas, tá? Jejum intermitente de 24 horas. Fazer só uma refeição por dia e acabou. Porque é bom que economiza, não é verdade? Então a gente vai fazer um desafio do yoga, tá? Vai passando as fotinhos e a gente vai tentando fazer conforme as fotos, tá bom? Vocês vão ver a foto e nós vamos tentar aqui nos quebrar um pouco e tentar fazer a mesma imagem que passa a foto, tá bom, gente? Então a gente vai começar aqui com a primeira foto, que eu vou deixar passando pra vocês, né? E vamos começar a fazer aí as posições. Bom, meus amores, a primeira foto é essa que tá passando aqui do lado, tá bom? Passando aí do lado e tá aqui do meu lado, já acabei de ver. Galera, isso aqui é pra sair todo peidado. Isso aqui é pra sair todo cagado e peidado. Vamos tentar, né? Vamos ver a gente capaz de peidar mesmo, viu? É, dá ruim, mas se peidar, gente, é normal que eu tô comendo peido. Vamos lá. Acho que é melhor pra me dar bom, né, não? É. Pra ter um equilíbrio. Agora a gente joga a tua perna em pó. Ó! 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 Ó, só pode descer aqui, senão, né? Já era. Já era. Vai. Descer aqui já era. Vai. Tranca a tua perna aí, cara. Tranquou? Vai. Agora vem cá. Vai. Eita. Vai. Não se é, saca, não se é. Tem que... Primeira tentativa em vão. Calma, a gente vai conseguir. Chega pra trás. Calma aí, calma aí. Calma aí, Giba. Mas é o seguinte, geralmente, eu tava vendo ali, a pessoa tem tipo um tatamezinho. Então não deixa escorregar. E a gente tá passando. A gente tá... É, não tem como a gente botar um tatame, porque a gente não tem tatame. Chega por aqui pra trás, amor. Pra trás, é. E eu consegui. Vai, de novo. Vai seguir, eu consigo lá na câmera. Tá. Tá, um, dois, três e... Vai. Aqui, segurou a primeira perna. Segura. Segura, segura a primeira perna. Vai. Aqui, põe a perna pra dentro, amor. Isso. Deu bom, deu bom. Mas conseguimos, tá? Vamos botar um print pra vocês verem que a gente conseguiu. Não ficou perfeito, não. Segura, sabe? Vai. É pra cá. Então a gente vai fazer essa imagem aqui, tá bom? Aqui embaixo. E a gente vai tentar, tá? Eu vou, infelizmente, soltar um pum, não tem pra não escorrer. E eu tô vendo que eu vou cair de testa no chão, porque você tem que juntar os dois calcanhais junto. Já viu aí, já viu, já viu. Serviu? Eu quero saber como que a gente vai fazer isso, juntar os dois calcanhais. Ó, um, dois, três e vem. Vem, meu filho. Vem, vem. Aí, aí. Vou meter o chifre aqui, mano. Ih, o chifre. Olha o chifre. Vai. Ai, chifre. Ai, chifre. Vai, cara. Mô. Você tá sendo... Você meteu a cabeça? Não, eu me mentira quase. Ai, meu Deus do céu. Você, pelo amor de Deus. Chega lá pra trás, cara. Tá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra trás. Pra você ir de cabeça lá. Vamos a mais uma tentativa. Gente, vai ser três tentativas, tá? Vai. Calma aí, calma aí. Eu vou agarrar um negócio na bunda aqui. Vai. Coloca esse. Um já tá aqui. Tá, o difícil é o outro. Um, dois, três e já. Eu já tô. Vem. Vem correr. Aí, aí. 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 Vai. Demó. Demó. Que cara. Vai, amor. Eu vou contar de onde você... Vai. Vai. Me costa esse aqui primeiro. Eu gostaria. Vai. E você tá com o pé muito lá na frente. Vai, amor. Isso. Um. Dois. Segura. Dois, três e já. Bora. Aí. Aí. Deu. Deu. Tem que afastar a bunda. Perdona. Eu parei que ia apendar. Quem acreditou? Meu Deus do céu, cara. Gente. Eu falei. Vocês ouviram? Se vocês não ouviram, eu vou botar um replay. Tem que afastar a bunda. E bem dentro. Vocês ouviram? É, viu? Nossa, eu vou ter que dar uma pausa aqui. Nossa. Imprensa na barriga. A pessoa rir, vai peidar. Vai peidar. Meu Deus. A Mel tá aqui. Eca. Gente, vou dar uma pausa aqui. Pra poder respirar pouco. Porque é cansativo. Então, gente. A gente vai tentar fazer de novo. A gente tava fazendo errado. A gente tava segurando a mão assim. Tem que segurar. Assim. Assim. É. Tem que segurar no braço. Calma aí. Tem que segurar. Vai. Tem que segurar assim. Eu acho que ainda é pior isso. Tem que segurar assim. Eu passei desodorante. Nem lembro. Mentira. Acabei de tomar banho. Vai fazer de novo? Vamos. Tá, vamos lá. Tá, calma aí. É o braço. Eu acho que assim ainda é mais difícil de segurar, cara. Tá aqui o braço aqui, meu filho. O braço. Vem. Ai, meu Deus do céu. Vai. Chega pra trás. Chega pra trás. A minha escala tá caindo, cara. A minha escala tá caindo, cara. Deixa eu levantar. Suspender aqui. Ai, meu pai. Vai. Segura aqui. Aqui também. Vai. Vai. Esse vai. Vai. Você vem. Você vem. Você tem que... Aí. Aí. Vai. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Conseguiu. Dói Gente, não tem noção, dá uma dó aqui Nossa, queima Vai subindo, vai subindo Vai subindo Gente, a gente tem que ir Cai no chão Tem a dor em casa, tá? E depois não esconde Vocês vão ver que é de descolar E ó, cai no chão Descolar, toba A gente vai passar pra terceira fotinho Vamos Bom, gente, nossa, a meleca tá caindo Ai É porque tá muito frio, gente Em Minas Gerais tá muito frio Agora tá esquentando, né? O movimento que a gente tá fazendo aqui tá esquentando A gente vai fazer agora Essa imagem aqui, tá bom? Eu já vi aqui Aqui não, tá aqui Então a gente vai tentar fazer isso aí, gente Vamos ver se vai dar certo, tá? Não sei se eu vou aguentar, minhas pernas Elas são muito fracas Bom, agora ela é fraca, né? Porque quando eu malhava não era Mas agora a da Mel também é muito fraca Então a gente vai tentar, né? É, Mel? É, vamos tentar, vamos lá Eu acho que é fácil Mas só vai é Tem que ficar em pé, mas tem que ficar em pé Não pode ficar... Tá Vai Aí encosta, vai arreando É Um, dois, três e... Só que também não joga o teu peso em cima de mim, não? Ai, pof! Pô, não jogou o peso, amor O inferno? Não, foi não Pode jogar o peso em cima de mim E eu tenho que fazer como? Vai, bora De novo Como é que eu tenho que sustentar? Pô, aí eu tenho que sustentar dois corpinhos desses Não tem que rolar pro cara Dois corpinhos magrinhos Ah, vai Em cima, em cima Ai Não joga o teu pé em cima de mim Tá, mas como é que eu falo? Bora Um, dois, três e já É tipo um agachamento Só que você segura o teu peso aí, pô Isso Gente, é difícil Ai, tem que segurar por conta de mim Tem que ter o peso Aí termina o lado O peso da pessoa vai pra cima de você Se você quer ter uma pra cima da pessoa Bola pelo doce, tá fraco e cai A gente vai tentar a última vez, gente Não, mas a gente já conseguiu A gente já conseguiu Só que precisa sustentar um pouquinho Tá bom? Essa vai ser a última vez E vou deixar o print pra vocês, velho É, uma Uma Vai Dois Vai, costa? Eu acho que você tá com a perna muito aberta Não Não, não Não, perna normal Deixa eu ver aqui Tá normal, esse Aqui as pernas são juntas Ah, vamos lá Então vamos juntar aqui É juntar muito juntas É, são juntinhas Então vamos embora Juntinha Mas fique pé, meu filho Não tem como fazer, gente Tem que pegar aqui, ó Vai Vai Um, dois, três Mebel, senta, filho Foi, encosta Isso Isso Gente, mas conseguimos Tá Vou deixar o print aí pra vocês Pra mostrar que a gente conseguiu Por mais que seja aí dois segundinhos E eu também não tô mais novinho Cara, eu também não tô tão velho, né, gente Mas pô, também não sou tão novinho, né Mas o peso também, gente As pernas começam a minha filha tremer Gente, olha que que eu não Acho que eu só subi 4 quilos Eu tava com 77 quilos Eu tô com 81 pra 82 Nossa, bem pouquinho, né 80 quilos Nossa, bem pouquinho, né 80 quilos Não, gente Eu tinha 91, ué Tinha noitado É, verdade, verdade 91, 700, puh Então, meus amores Vou passar aqui pra segunda, tá Essa aqui Essa aqui que vocês estão vendo aqui Não, calma aí, calma aí, calma aí Eu vou ter que subir em cima de você, né Não, módica que tá aqui Tu vai me quebrar, mulher Pelo amor de Deus Ué Ué, meu filho Exato o que? Tô nada Sei não Nunca, nunca mais me fez 81 pra 82 Ou seja, gente Ele é homem Ele aguenta Ele suspende mais de 100 quilos, cara Na barra Não vai me aguentar Eu que tenho menos de 80 quilos Ai, meu Deus do céu Vamos lá Eu acho que esse daqui Eu vou ter que suspender um pouquinho a câmera Não, ah, então vai Vai lá, vai Suspende a câmera Só suspender a câmera Agora, gente Essa criança, eu acho que parou Pra trás da Tainá Quase Quase que eu levo o tomo Não, quase quebrou ela Primeiro E cai de cara no chão, cara Filha, senta lá, filha Nossa Né, vou deixar aí pra vocês ver Viu? Você vai ter um bom momento, viu? Tu viu? Daqui a pouco você vai fazer com a mamãe Tu não vai rir da mamãe, não? Ela ficou triste Ela ficou emocionada agora Ficou muito triste Calma aí que eu vou acolher ela aqui E já volto Bom, gente Como eu já falei Vai divulgar aquela musiquinha Até aí pra vocês escutarem Quase que deu, né? Quase que deu, né? Quase que deu agora, né? Quase que quebrou ela Quase que... Não, quase que eu fui de cara Não, quase que você primeiro quebrou ela E depois de cara Vamos lá Calma, é você que vai subir mesmo? Claro Ele acha que eu que vou segurar ele Claro Ah, você quer vir? Tu acha que a minha perna Você aguenta? Vamos tentar Gacha Ai, meu Deus Um, dois, três e já Calma aí Calma aí, não Calma aí Agora vou descansar minha perna, gente Eu tranquei até o... Pra poder segurar Tá tão pesada Calma aí Você tem que conhecer o peso, né? Pra depois saber Se vai poder soltar um Capara dele até peidar, gente Gente Vai, vai, meu filho Vai Não entendi não, gente Eu tô com medo Eu só não sobe, não Ai, meu Deus Vou tentar mais uma vez Se eu não conseguir Você faz e me, tá? Um, dois, três Não É pra me virar Você tá doida É pra me virar Pra trás Claro que não É só subir Não, meu filho Minha filha, se você fizer isso Você cai, não Eu estou sentindo uma tre... Não, amor Não, não Gente Calma, calma Deixa eu chegar primeiro Vai Gente Sem condições Eu falei com ela A gente tentou Não tem como, gente Mas aí de novo Não tem como Ela tentou jogar o corpo dela pra trás Eu ia me instalar Que nem uma bosta no chão O problema não é esse O problema que vai cair Eu tenho certeza Que vai quebrar uma perna Um braço Um pescoço Que é pior ainda Então eu falei Cara, esquece isso aí Não inventa a moda não Tá, pelo menos eu consegui Aí ela vem me falar Eu consegui fazer com a Amanda Porra, claro A Amanda tem 40 quilos, né gente Pelo amor de Deus Que são óbvia Quer tentar comigo? Claro que não Claro que não Então a gente vai passar pra próxima foto Tá bom, gente? Já foram quantos? Três? Sei lá É, foram três, né? Agora é a quarta foto E outra, gente? Fala rapidinho aqui Cara, eu pensei que ela Na moral, na boa Na hora que ela foi pra trás Eu pensei que ela ia soltar a minha mão Porque a mão dela Deu uma escorregadinha dela E ela ia direto com o pescoço ali na mão O desespero O desespero da pessoa De ficar sorrindo Não! Eu vou ter que criar a minha sozinha Aí eu já frouxei a perna Porque pra ela cair assim Não cair pra trás Senão você sabe, né? Ai, meu Deus do céu Vamos pra próxima, gente Pra próxima Então, meus amores Agora a gente vai fazer essas duas aqui Pra poder finalizar Tá bom? Um de cada vez Um de cada vez, é claro, né? Vai vir o mais fácil primeiro E o mais difícil ele vai deixar por último Isso, tá? A gente vai começar pelo primeiro de cima Mas depois a gente faz o outro É, faz um mais tranquilo Pra ninguém quebrar o pescoço Que é agora pouco, quase, né? É assim É melhor você chegar um pouquinho pra trás Faz pra trás Isso Ah, esse aqui, gente Pô, se não conseguir fazer Tá morto, hein? Tá Ó Ela me desequilibrou, gente Calma É só isso? Por que você fica se mexendo tanto assim, cara? É porque eu não tô conseguindo ter equilíbrio Vem cá Qual o teu equilíbrio Na perna direita ou esquerda? Nenhuma das duas Meu Deus Vamos fazer do outro lado? Vamos tentar fazer desse lado aqui Porque é tua perna aí, né? Não, pela que ela desequilibra, gente Tá, mas tu tem que levantar mais a perna Calma Calma Chega Isso, isso Agora olha pra frente Não tem como olhar pra frente É Mas conseguimos É, é Essa é a minha Meia boca Mas conseguiu Ai Agora vamos pro próximo Deixa eu ver aqui, filha O próximo Rapidinho vou ver o próximo aqui Quem vai ficar Quem vai ficar De por baixo Vai ter que ser você, né? Eu? Eu vou tentar ficar por baixo dessa vez A gente vai tentar fazer Das duas formas, tá? Vou abaixar a câmera Porque a gente vai ter que puxar Olha, esse vai ser pra bem O cara que fica aí embaixo Vai se lascar mais do que tá aí em cima O bom que é que o popô não tá pra frente Já pensou, tá abaixado E vem o cheiro pra cara? Ah, mas tem que abaixar aí, né? Olha o outro morrendo ali no canto Ai, gente, não aguento não Vai Eu que vou ficar mesmo Você vai ficar por baixo mesmo Senão eu não aguento tanto, né, gente? Cara, o que que tu tá fazendo, gente? É pra cá, meu filho Vira pra cá, pelo amor de Deus Vai, deixa eu morrer pra trás Vai um pouquinho, meu contrário Amor Aqui, aqui Não é eu, cara, cara Não sou a bunda, não É o contrário Minha filha, você vai ter que levantar Levanta, vai, levanta Então, meu filho Isso, assim, assim Aí, filha Cadê o contrário, meu filho? Por que o contrário? Meu Deus, acho que ele não viu a foto de ele Não, não é possível Rapidinho, só me aguardinho, meu Aqui, ó Então, minha filha, aqui Aí, eu vou vir aqui, ó Ai, meu Deus do céu Ah, tá Ai, vai, vai, calma pra ela Vem, filho Perdi, vai lá Ai, meu Deus do céu Agora tem que ensinar a escrava, vai Você primeiro Tá, me deixa Vai sentar Então, vai Eu só quero ver se na câmera tá saindo Foi? Foi Dá pra aguentar ainda, tá? Eu acho Então tá, segura aí Uhul, conseguiu E aí, galera, vai fazer aqui, ó Ah, ah, ah Ai, tá chocando Tá machucando Ah, eu corri Ah, eu corri Ah, eu corri Suízo Com sucesso Né, filha A Mel Aqui, a Mel dá pra fazer Vem cá, vem aqui, a Mel Vem cá Rapidinho Ah, meu filho A Mel dá pra fazer Vem, Mel Vem, Mel Sabe aqui, papai Sabe aqui, ó Vai, Mel Vem, papai Segura Vem, se joga pra trás Olha que legal, gente Aqui, a Mel consegue Então, meus amores Esperamos muito Que vocês tenham gostado Tá bom Muito obrigada Por ter assistido até o final E aí, gostou do vídeo? Gostou desse desafio? Quer mais desafio por aqui? Deixa no comentário Pra gente saber Tá bom Isso é muito importante Se vocês não comentam Não tem como a gente saber, gente Tá? Então segue a gente lá no Instagram Sempre fica por aqui Nossa, por cento, amor Tá? Tá, tá bufando aqui Na minha cara aqui Tá cansado Gente, vocês já estão se perguntando Mas por que você engordou Mais 3, 4 quilos? Gente, o que acontece? Eu, infelizmente, quando eu trabalhava Antes de ser encarregado Eu tive uma lesão no meu cotovelo Porque eu deixei um saco de 30 quilos Escorregado, palito, que eu trabalhava E, na verdade, eu não queria que estourasse Porque tinha um feno, né? E aí, o que que eu fiz? Eu... Só o resumo aqui da obra Eu fui segurar no desespero Pra uma altura boa Me sustendeu o meu braço Meu cotovelo E aí eu já percebi, galera Que quando eu começo a fazer dieta E a treinar Eu começo a emagrecer E começa a doer meu braço Então eu tive que parar um pouco minha dieta Pra parar essas duas Que estavam já me incomodando Me irritando Não consegui, às vezes, nem dormir Enfim É por isso que eu parei minha dieta Mas eu vou voltar de novo a treinar A gente tá voltando Começamos hoje a dieta Dieta não, né, gente? Jejum intermitente aí Pra gente poder conseguir economizar comida É, também, né? Infelizmente, o jeito que tá sendo Tá indo o Brasil, né? Tá bem complicado Tem que economizar mesmo, né? Então, meus amores Foi esse o vídeo Tá bom? Dê seu like Se inscreva no canal Ative o sino de notificação E nos siga lá nas redes sociais Quem não tá vendo o Heels Né? Heel não, tá, gente? É o Heels Acho que é esse nome Porque eu tô postando Sempre lá no meu Instagram Corre lá Que vocês estão perdendo Que tá muito engraçado, né, amor? Isso Os Heels são os videozinhos Que a gente faz Eu sei, eu sei Ah, tá Porque ficou assim Eu falei assim Não, 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 tá viajando Eu tô viajando mesmo Porque, pô Fez força aqui, gente Então, meus amores Um beijão No coração de cada um De vocês Obrigado por ter nos assistido Até aqui E compartilha o vídeo Com geral e hein A gente tá de olho Gente, como você fala Isso não custa nada Não custa nada, gente Se você compartilhar Pra cinco pessoas E cada cinco Cada pessoa Que você compartilhar Pra mais cinco Você vai ajudar Demais Nossa, ajuda demais, gente E a gente é muito grato Por isso, tá Por tudo isso E por vocês estarem Sempre aqui Tá Beijo no coração Até o próximo vídeo Tchau